Quem manda Quem manda não sai, não manda Eu quero eu vou, eu quero eu vou Eu quero eu vou, eu quero eu vou Eu quero eu vou, eu quero eu vou Eu quero eu vou, não mando ninguém Meu recado eu dou Não mando ninguém Meu recado eu dou Pelas tetras do caminho Eu tornei a caminhar Aprendi a dar sozinho Novamente a me criar Entre a flor e o espinho Eu mesmo fui me encontrar Entre a flor e o espinho Eu mesmo fui me encontrar Quem quer vai, não manda Quem manda não sai, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda não manda Quem manda não sai, não manda Eu quero eu vou, eu quero eu vou Eu tomei a caminhar Aprendi a dançar sozinho Novamente a me criar Entre a flor e o espinho Eu mesmo fui encontrar Entre a flor e o espinho Eu mesmo fui encontrar Quem quer vai, não manda Quem manda, não sai, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda, não sai, não manda Quem quer vai, não manda Quem manda, não sai, não manda Quem vai, quem vai, quem vai não manda Quem manda não vai, não manda Quem quer o sol não manda Quem manda, não manda, não manda